Eita que esse mundo tá pequeno pra mim! Eu já tô é na Espanha, vim visitar Santiago de Compostela e eu vou contar um pouquinho da história pra vocês. Tenho apenas 4 minutos, mas eu juro que vou conseguir. A gente tá simplesmente falando de Santiago de Compostela, que é uma das cidades, gente, mais famosas do mundo. Pois aqui vem peregrino de tudo quanto é banda. Vem a cavalo, vem andando, vem de bicicleta, fazem quilômetros de simplesmente 3 meses, quem vem da França sai de Portugal, sai do Brasil, sai simplesmente do mundo inteiro, simplesmente pra pagar a sua promessa e alguma coisa muito religiosa. Mas falo aqui hoje pra vocês, nem tudo permanece como um dia já foi. E hoje simplesmente essa caminhada da peregrinação, ela já não se encontra mais como era religioso, aquela coisa que as pessoas vinham devoto. Hoje a maioria das pessoas também estão vindo pelo turismo. Então nem todo mundo que vem está pagando alguma promessa ou está tentando alcançar alguma coisa divina. Enfim, hoje tá simplesmente dessa forma. E existe uma grande diferença. Todo peregrino que começa a andar, que ele vai fazer a sua peregrinação da fé, ele tem um tipo de carteira, um passaporte, um pergaminho, que por onde ele passa, pelas pousadas, pra ficar, pra descansar, pra dormir, pra se recompor, pra no outro dia ele poder continuar a sua peregrinação, ele recebe um carimbo, que assim ele consegue comprovar que ele é um peregrino de fé, e não apenas um peregrino civil que tá fazendo aquilo por uma aventura, por uma experiência ou alguma coisa do tipo. Existe essa distinção entre os peregrinos. E cada um que começa a fazer esse turismo, ou simplesmente esse andar, essa peregrinação, tem uma concha chamada concha de vieira. Quem é peregrino, de fato, ou quem vai fazer o caminho de Santiago, carrega essa concha de vieira pendurada na sua bolsa, ou simplesmente num bastão, onde isso faz a caracterização de que aquela pessoa tá fazendo o caminho pra Santiago de Compostela. Mas saiba que mesmo Santiago de Compostela sendo uma das cidades mais famosas do mundo, ela não é a mais famosa. É óbvio que você sabe disso. Ela tá, possivelmente, ela só é superada, sabe por onde? Por Roma, Jerusalém, e digo mais, o Brasil tá nesse páreo. Olha, as caminhadas de peregrinação no Brasil estão simplesmente gigantesca. E aonde as pessoas mais vão é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica na cidade de Aparecida, em São Paulo. E tem mais quatro famosas no Brasil. Depois, temos em Portugal, que é a peregrinação para Fátima, onde realmente você vê peregrinos o tempo todo nas ruas. E também tem pra Lourdes, na França, que é também um ato de peregrinação gigantesco. Então, acaba que, assim, quase todo o país existe a sua peregrinação. E vai se tornando como se fosse uma competição, mas uma competição de fé. Agora, é muito interessante ir pra Santiago de Compostela, porque você simplesmente consegue ver tudo, sentir. É uma presença, é uma fé, é uma esperança, é uma experiência, e vale a pena. Digo pra vocês, vá, faça seu turismo ou a sua peregrinação, porque vai te acrescentar muito espiritualmente e na cultura. Porque é muito interessante fazer esse caminho e conhecer um pouco também de tudo que se fala e visitar a própria igreja e ver o túmulo do apóstolo. E pra muitos peregrinos, não é só chegar em Santiago de Compostela que acabou. Pra muitos mesmo, ela só se acaba quando chega em Finisterra, que é o fim do mundo, do qual eu já mostrei pra vocês também aqui um vídeo falando sobre Finisterra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe o que fazer, né? Segue, comenta e compartilha. Beijo e até a próxima!